Olá, internautas! Começa agora mais um Ludo Vlog! E com coisas especiais. E agora com Libras, língua brasileira de sinais. Oiê! Oiê! Sabe o que tem no vídeo de hoje? Comentando comentários! A Lary Soares perguntou... Ludo, você já foi para Paris? Ui, lá, lá... Paris? Não, já fui para Paris... Cinta do Norte. Já fui! Agora para Paris nunca fui, não! O mais perto que eu cheguei de Paris foi... Foi esse brinquedinho aqui, ó... Da Torre Eiffel! Mais uma, mais uma, mais uma! Olha, essa aqui quem mandou foi a Isa Ribas. Ela perguntou... Ludo, você come mexendo no celular? Se eu come mexendo no... Na hora da comida? É... De ficar com a família junta e conversando. Ah, essa aqui, olha! Essa aqui é da Gisele Freire. O que você quer ser quando crescer? Essa é moleza! Na verdade, eu nem escolhi. Eu fui escolhido! É porque assim, eu tenho um talento para o futebol impressionante! Então, claro! É um chamado! É um destino! Eu serei... Um grande jogador de futebol! Um grande jogador de futebol! Um grande jogador de futebol! Ah, essa aqui é da Ellen Laudiani! Ela disse assim... Oi, Ludo! Sabia que eu sou um ano mais velha do que o Quintal? Uau... Então, Ellen, você tem... 9 anos! Nove anos? É, o Quintal já tem oito, tá quase fazendo nove. E você tá quase fazendo dez. Ou seja, uma década. Parabéns. Bom, mais um comentário. Esse aqui é do Miguel Henrique. E ele comenta assim, o Ludo Rico sempre perde no futebol. K, 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 K. Não, 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 não. Isso não é verdade. Não é verdade. E eu vou lhe provar. Ou seja, Miguel, vou mostrar pra você o craque que eu sou. Eu aceito a crítica. Talvez eu tenha que treinar mais. Não é, Miguel? O importante mesmo é se divertir. Mais um, mais um. Esse aqui é da Ana Sara Borges. E mandou assim. Eu amo vocês. Hum, eu também. Mais ainda. Uh, eu também amo. Bom, e a pergunta é... Você gosta de qual fruta? Vixe! Que pergunta... Difícil. Eu gosto de... São muitas. A minha preferida no momento. Pronto. No momento a minha preferida é mamão. Hum, mamão. Eu corto ao meio, retiro as sementes, pego uma colher. Hum, que delícia. Experimente. Mamão. Mamão. Bom, mas um comentário aqui, olha. Esse aqui é da Alcinda Castor. E diz assim. Ludovico, você sabe dar estrelinha? Olha, saber assim, a ponto de se picar, é... Eu vou tentar. Eu vou tentar. Não custa nada, né? E você, quer me fazer alguma pergunta também? Gente, eu vou adorar. Mas deixa aqui no comentário. A gente pode olhar, claro. E... Ah, se você gostou desse vídeo, não se esqueça... Dá o seu joinha! Dá o joinha! Beleza! E também compartilha. Compartilhe com os seus amigos. Inscreva-se no canal. E também... Ah, curta a nossa página no Facebook. E agora, siga a gente no Instagram. Demais! Demais! Tchau, beijo, tchau, beijo, tchau. Dá tchau, dá tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti